Então tá, vamos mostrar pra eles quem é que manda aqui. Hehehehe, mas só uma pergunta. Onde eles estão? Você não tinha falado que eles estariam aqui, né? Que estranho, eles falaram que ia vir aqui, mas onde eles estão? Vem aqui. Olha ali, Alane, é o Jotaro Kujo. Pera, o Jotaro Kujo? Hehehe, oi Jotaro, como é que vai? Ora, eu tô super bem. Afinal, onde é que está a sua equipe? A minha equipe? Bem, eu não sei. Sinto muito. Sem equipe, sem jogo. Por esse ano. É, parece que acabou, Luna. Vamos voltar pra casa. Nós temos sim, uma equipe. Você que não viu, né, Alane, que a gente tinha uma equipe. Viste? E ali estão eles, se preparando. Hehehehe, estamos prontos. Ou? Uau, eu pensava que vocês não tinham equipe, mas vocês têm mesmo uma equipe. Viu? Agora a gente pode participar do jogo. Tá bom, vamos logo lá participar do jogo. Ei, Jotaro, você tem equipe também? É claro que eu tenho. Vamos mostrar pra eles, então. Que bom que eu sou o único sobrevivente aqui. Vamos lá. Eu estou pronto. Se o Iggy, o Romadé e a Kaka estivessem aqui... Só isso, senhor Jotaro? Você não tem mais ninguém, não? É claro que eu tenho. Está, pode não? Ura! Viu? É, Alane, parece que você vai ter que ir mesmo se juntar. A nossa equipe mesmo. Tá bom. Pelo menos o Iggy não tem tantos na equipe dele, não. Não, é só isso que eu tenho. Eu tenho mais. E aí, Jotaro Kujia, como é que vai? Eu estou super bem. Não é que você está na minha equipe? É verdade. Eu estou na sua equipe. Chegue o mais rápido possível, papai. Você também está na minha equipe. Ei, Koi! Koi! Onde está você, meu garoto? Eu estou aqui, Jotaro. Eu estou aqui, Jotaro. Que bom, Koi! Minha Nossa Senhora! Tem mais do que a gente! Opa! Pera aí! Eu vou contar quantos membros a gente tem, tá, Dani? Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Que sou eu. Nós somos seis. Deixa eu ver. Eu vou contar deles também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito! Você tem razão, Anani. Eu acho que nós não vamos conseguir passar de todos eles. Ei! A gente se esqueceu que tinha a Miri. Pera. A Miri? Aí aqui vai ficar sete. Vamos chamar a Miri. Tudo bem. Ei, Miri! Miri! Sou eu, Aluna. Vem aqui. O que aconteceu aqui? Eu tava ali comendo umas comidas ali gostosas. A gente quer te convidar para a nossa equipe. E que tal? E o que eu ganho com isso, hein? Long Surprise! Sério? Sério! Tá bom. Eu vou entrar na equipe de vocês. Uhul! Nós vamos... Nós temos mais. Agora somos sete. Tudo bem. Tudo bem. Será oito contra sete. Ei, vocês! Na verdade, eu que sou o cara que vai falar tudo. Eu sou o juiz, tá bom? Mas não se preocupe, eu sou um bom juiz. Eu quero ver... Aqui é a equipe de Kano. Deixa eu ver. Vocês tem que dar o nome para a equipe de vocês. Deixa eu ver. Eu não sei que tipo de nome, mas pode ser qualquer nome. Por que a gente não dá o nosso nome de equipe bizarra, Jotaro? Bem... Eu não achei muito bom esse nome de equipe bizarra, Jotaro? A equipe dos estendes. Não, não combina muito. Ninjas do Paraguai. Não, a gente não é ninja. Acho que eu já sei o nome perfeito, papai. Que tipo de nome, minha filha? Os guerreiros bizarros. Eu queria estendes bizarros. Eu prefiro guerreiros bizarros. É uma ótima ideia, filha. Obrigado, papai. Temos que dar o nome para esse aqui também. Deixa eu ver. Equipe dos fofos. Não. Goleiros no ar. Não. E que tal... Espiões malvados. Bem, acho que não. Achei esse nome muito malvado. Bem, eu acho que eu já sei. Qual vai ser o nome da nossa equipe? Qual? Qual? A equipe... Ah! Uma boa ideia. Parece que nós já demos nomes para nossas equipes. Tudo bem, vocês já viram os nomes. Eu até anotei aqui. Eu vou falar aqui. Vai ser... Vai ser... A equipe... A... Né? Aê! Contra... A equipe dos guerreiros bizarros. Isso aí! É! 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 O Joseph Jones está... É um velhinho. E velhinhos não podem jogar em jogos. Ah, é? Pensa que eu sou só um velhinho, é? Eu vou mostrar para vocês como eu sei a arrasar. Ai, ai! Caraca, mano, o bicho conseguiu mesmo, hein? Quem disse que velhinhos não podem jogar, hein? Então tá. Parece que nós já estamos prontos. Seguinte, equipe A, vocês têm um novo concorrente. Um novo participante da nossa equipe? Sim. Aqui está dizendo que ela se... Que este concorrente é uma garota. Ela tem... Deixa eu ver. É 16... 17... Se eu não me engano, ela tem 18 anos. E ela... E ela... Opa! Eu... Eu estou me esquecendo. E ela adora a cor de roxo. E seus olhos são castanhos. E ela adora desenhar. Acho que eu já sei quem é. Eu acho que eu também acho, Alônia, quem é? Será que é ela mesma? Eu acho. Agora não sei que é, pedem 8. Ai, será que é ela mesma? Tomara que sim. Por favor, seja ela, seja ela, hein? E o seu nome é... Deve ser ela, deve ser ela, deve ser ela. Cá... Cá tinha ideias. Eu sabia, eu sabia! Isso é legal! Olha, Alônia, ela tá vindo, ela tá vindo! Oi, pessoal, como é que vai? Finalmente! Oi, amiga, como é que vai? Sim, eu tô bem. E eu queria participar também do jogo. E você pode participar. Que bom que eu posso participar. Agora nossa equipe é 8? Agora sim nós podemos jogar. Será que elas vão conseguir? Eu acho. Porque a novata ali parece... Parece forte, hein? Que legal, ela gosta de roxo que nem eu. Mas achei ela bem bonitinha. Ei, Diorno! A sua roupa é bem parecida com a dela. Ou... Quer dizer... A cor da sua roupa é bem parecida com a dela. É sério? Só que esse tom de roxo é... É roxo branco. Ah, tá. Mas achei a cor bem parecida. Tudo bem, Coyte. Tudo bem. Vamos fazer nosso grito de vitória. É sério, Jotaro. Nós vamos fazer grito de vitória. Isso é incrível, cara. Repita comigo. Nós não vamos desistir. Nós vamos lutar. Até a gente conseguir. Eu não vou desistir. Eu também não. Eu é que não vou mesmo desistir. Eu, principalmente. Então tá, vamos lá. Nós vamos conseguir. Isso! Então, parece que nossos heróis estão prontos para que... Que os jogos comecem. E os jogos irão começar apenas... Apenas amanhã. E o que irá acontecer com os nossos heróis? As respostas estarão... Na continuidade... Da jornada... Não, quer dizer... Do que irá acontecer com os nossos incríveis heróis? Continu... Do que irá acontecer com os nossos heróis? Do que irá acontecer com os nossos heróis? Do que irá acontecer com os nossos heróis? Do que irá acontecer com os nossos heróis?